Que saudade tenho da mocidade que já foi embora Da pica d'água e do monjolinho Da passarada ao romper da aurora Eu lembro sempre o luar parceiro Das serenatas em minha cidade Meu violão antigo companheiro Chora comigo a dor da saudade Que saudade tenho da mocidade que já foi embora Da pica d'água e do monjolinho Da passarada ao romper da aurora A vida passa, deixa o pensamento Preso nas coisas que a gente faz Nos bons amigos e nos bons momentos Pelos lugares que encontramos paz Que saudade tenho da mocidade que já foi embora Da pica d'água e do monjolinho Da passarada ao romper da aurora Se eu pudesse controlar o tempo Voltaria de novo ao passado Na longa estrada do pensamento Teria sempre você ao meu lado Que saudade do monjolinho Que saudade tenho da mocidade que já foi embora Da pica d'água e do monjolinho Da passarada ao romper da aurora Preparado para o final da vida Que para todos é uma realidade Enquanto os jovens estão cheios de esperanças Eu vou viver de lembranças e saudade Que saudade tenho da mocidade que já foi embora Da pica d'água e do monjolinho Da passarada ao romper da aurora Da pica d'água e do monjolinho 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 Legenda Adriana Zanotto